Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos fazer, então, a correção de geografia, páginas 52 e 53, tá? E eu vou explicando pra vocês cada questão, tá? Então, na 10, tá pedindo pra gente ler esse mapa, tá? Pra tá respondendo a questão A e B, ok? Então, vamos lá pra A. Identifique a escala do mapa indicando a equivalência entre a distância no mapa em centímetros e a distância real em quilômetros. Então, eu já sinalizei aqui pra vocês em verde, esse círculo verde, aonde está a escala do mapa. Vocês podem encontrar aí na apostila de vocês, tá? Observando essa escala, o que a gente pode perceber? Que a cada um centímetro do mapa corresponde a 42 quilômetros da vida real, tá? Então, foi o que eu coloquei na resposta da A. A escala do mapa é um centímetro para 42 quilômetros. Vocês podem perguntar assim, mas professora, por que que a escala está, então, zero, uma barrinha, 42? Pessoal, se vocês pegarem a régua e medir esta barrinha, ela tem 1 centímetro, tá? Então, aí, eu consigo saber a quantidade de centímetros que representa 42 quilômetros na vida real, tá bom? Bom, a B está pedindo assim, explique o que a escala significa e justifique sua importância. Então, aqui nessa, a gente tem que explicar o que é a escala e a importância. Eu coloquei assim na resposta. A escala mostra quantos quilômetros reais estão sendo representados no mapa que ela corresponde. Isso significa que cada trecho de 42 quilômetros reais em linha reta equivale a 1 centímetro na representação do mapa. Então, foi isso que a gente acabou de discutir, que a cada 1 centímetro do meu mapa vai corresponder a 42 quilômetros na vida real, tá bom? Então, corrijam de vocês, completem, né? Ou, se acertaram aí, coloquem 1 certinho no cantinho. Continuando, exercício 11, página 53. Com base na leitura do mapa do Espírito Santo, pode-se afirmar que a realidade não tem relação com a escala apresentada? Nós já vimos que a escala representa a realidade, certo? Então, essa está errada. A B foi reduzida para que pudesse ser apresentada no mapa. Isso mesmo, então, a gente viu no mapa que o mapa é uma redução da realidade, né? Por isso que nós temos a escala. Então, essa está correta. Bom, mesmo a gente já achando a B correta, vamos continuar e vamos ver as outras. Manteve-se inalterada significa que não houve alteração do território original para ser colocado no mapa. Isso está errado, porque o Espírito Santo não cabe em um desenho tão pequenininho daquele, né? Então, isso é logicamente impossível. D foi aumentada para que pudesse ser representada no mapa. Não tem como a gente aumentar mais ainda um território para caber no mapa, certo? O território já é imenso, não vai caber numa folha, né? Então, também não. Então, a resposta é a B. Continuando falando de escala, né? A 12 está perguntando assim. Utilizando seus conhecimentos sobre o uso da escala, faça o que se pede. Com a régua, determine a distância em centímetro em linha reta entre o município de Montanha e o município de Cachoeiro de Itapimirim. Então, voltando no mapa, a gente vai encontrar o município de Montanha e o município de Itapimirim e traçar uma linha reta entre um e outro, tá? E ver quantos centímetros dá. Eu já coloquei aqui para vocês que essa medida é de 7,6 centímetros em linha reta, tá? Mas façam aí no mapa de vocês. AB. Agora, considerando a informação da escala do mapa, determine a distância real em linha reta entre as duas cidades. Se eu sei que a cada 1 centímetro do meu mapa corresponde a 42 quilômetros na vida real, eu quero saber 7,6 centímetros. O que eu tenho que fazer? 7,6 vezes 42, né? Que é o meu tamanho real, que vai ser 319,2 quilômetros, tá? A C está perguntando assim, explique como você chegou a esse resultado. Vocês vão explicar como é feita, então, essa multiplicação. Então, para chegar ao resultado, basta multiplicar a distância, tá? Entre os dois municípios, que foi medida no mapa, pelo valor da escala gráfica. Se 1 centímetro equivale a 42, então 7,6 equivalem a 319 centímetros, ok? Muito bem. Esse foi os exercícios que foi realizado da atividade de escala. Eu passei também a página 58 e 59 como tarefa do Já Aprendi, que também fala sobre escala, né? Então, vamos corrigir agora. Nós vamos observar, né? Fazer a leitura deste mapa da região de Goiás e responder as questões a seguir. Então, 2. Rafael e sua família moram em Goiás e desejam passar as férias de julho viajando de carro. A família de Rafael acordou bem cedo para viajar, saindo de Anápolis, Goiás, com destino a Brasília. No Distrito Federal. De acordo com essa informação, marque a alternativa representada, os pontos cardeais das regiões de saída e chegada da família. Bom, então, eu marquei aí para vocês, em laranja, que foi a saída da família de Rafaela de Anápolis. Anápolis, aqui, para o Distrito Federal. Aqui, ok? Bom, vou pôr outra cor aqui para vocês verem melhor. Vamos de vermelho, tá? Então, essa é a distância aqui, tá bem? Se a gente observar, ele está perguntando qual é os pontos cardeais. Se a gente observar, então, a rosa dos ventos aqui, a gente pode perceber que ela saiu do centro, né? Olha a rosa dos ventos, para o leste, tá? Então, centro, a leste, alternativa C. Tudo bem. Sabendo que a via... 3. Sabendo que os dias de ida e volta da viagem foram ensolarados e que a família acordou cedo nos dois dias de viagem, em qual deles a família viajou de encontro ao sol? Justifique sua resposta. Pessoal, aqui, nós precisamos lembrar a que lado o sol nasce? O sol nasce a leste. Então, se ela foi para o leste, tá? Ela viu o sol nascendo. Então, ela foi de encontro para o sol. Então, na viagem de ida, pois o sol nasce a leste e a família de Rafael, ela viajou o sentido a leste. Ok? Muitos ficaram com dúvida nessa, mas é só lembrar aonde o sol nasce. O sol nasce a leste, portanto, se eles viajaram a leste, eles viajaram de encontro para o sol. Continuando. Quatro. Aí, falando mais um pouquinho de escala. Quatro. Um dos destinos da família de Rafaela é o município de Catalão. Com base nas informações da escala do mapa, determine a distância em quilômetros em linha reta entre Anápolis e Catalão. Então, a gente vai lá no mapa. Aí, eu sinalizei em verde para vocês aqui, ó. Anápolis, a Catalão, tá? Vocês farão isso na apostila de vocês. Vão medir, como aquele outro exercício, tá? Quantos centímetros dá? Observando a escala. Que a cada um centímetro, achem a escala, um centímetro do meu mapa em linha reta corresponde a 72 quilômetros na vida real, eu vou fazer 3,2, que foi o que eu medi, né? Que é a distância de Anápolis a Catalão, vezes 72, que dá 230. Então, aí, como resposta, a distância no mapa em linha reta é de aproximadamente 3,2 centímetros. A distância real em linha reta é de 230 quilômetros. Ok? Importante pôr a resposta aí. Sinalizei aqui para vocês a linha, para vocês entenderem que é a linha verde de lá. Bom, a 5. O elemento do mapa que você utilizou para calcular a distância entre Anápolis e Catalão foi a escala. Nós precisamos observar a escala para conseguir fazer aí o cálculo, né? Então, eu marquei aqui. É por meio da escala que é possível aí ser realizado o cálculo. A 6. Elabore uma tabela indicando os municípios visitados pela família de Rafaela e as regiões dos estados ocupadas por eles. Então, vamos lá. Então, a gente vai precisar ir ver os pontos cardeais. Nós já vimos que Anápolis se encontra na região central, tá? Então, vamos lá de novo no mapa. Anápolis, região central. Brasília região Então, Anápolis, região central. Opa, vamos trocar essa cor. Anápolis, região central. Brasília Olha, rosa dos ventos para leste e Catalão para Olha, rosa dos ventos sul. Então, como vai ficar a nossa tabela? Anápolis, região central. Brasília leste e Catalão sul. Ok? Façam a correção na apostila de vocês e se ainda assim surgir dúvidas é só mandar no Class Up para Pro, tá bom? Até a próxima!